E aí pessoal do canal, sou eu Matheus Costa e hoje estou aqui com um convidado especial, meu pai, seu Zé Vocês viram o aniversário dele aí, como é que foi no YouTube E vocês pedem muito uma entrevista com ele, então assim como eu já fiz uma entrevista com a minha mãe aqui pro canal Hoje é com ele, meu pai E vou tirar aqui as maiores dúvidas que vocês têm, que vocês perguntam no Instagram O pessoal fala muito de você no Instagram Ué, por quê? É, o pessoal vê que você gosta de bicicleta, né, às vezes eu filmo você fazendo algumas coisas, posto nos stories de vez em quando Deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho, não esqueça Vamos bater o recorde de likes nesse vídeo pro meu pai participar mais vezes, né pai? Recorde, né? Recorde, é, recorde, vamos bater o recorde de likes nesse vídeo pro meu pai participar mais vezes Já que ele adora gravar vídeo, não é pai? Pô, eu adoro gravar vídeo Bom, vou começar aqui então com a pergunta que mais me fazem sobre você lá no meu Instagram Que é, qual é a sua profissão hoje, né? Hoje e qual foi a sua profissão antes, né? Porque agora você tá aposentado Na verdade eu fui bancário a minha vida inteira No tempo que banco era forte, que empregava as pessoas Hoje em dia é tudo automatizado Concurso público, né? Concurso público e comecei como escriturário E fui até... Escriturário? É, escriturário Fui até gerente principal, gerente titular E era do sindicato também É, fui diretor do sindicato de bancário Por incrível que pareça, era um cara que era aguerrido, né? E ao mesmo tempo consegui crescer dentro do banco Que era uma coisa difícil Fui convidado pra trabalhar em outras empresas E acabei, aí você sabe E aí depois acabei montando uma loja de chocolate Não precisa falar marca O que você pretende fazer agora que você tá aposentado? Aposentou finalmente? Demorou, mas chegou a aposentadoria? Tá milionário? Independente de estar aposentado Eu não tô saindo de um emprego Ah, sim, é É, então O que que modificou? Nada Agora, uma outra pergunta aqui Que também surgiu bastante Como? Porque minha mãe já falou isso num vídeo Eu perguntei pra ela no Dia das Mães Como é que ela conheceu o meu pai? E agora a gente vai ver a sua versão De como é que você conheceu minha mãe Caramba, pai, isso dá descrito Eu sou muito ruim de memória, né? Dessas coisas Já fazem 57 anos O que é isso? Tá brincando Mamãe tem que me corrigir Mas 44 Quando ele fala mamãe, ele quer dizer minha mãe, tá? Ah, desculpa Eles se chamam de pai e mãe Um, tinha um lugar lá na... Um lugar lá na Urca É, foi num bar que existia na Urca Roda Viva E ali tinha uma... Tipo uma churrascaria que tinha música dançante Então... Baladinha, uma baladinha É E aí o que a gente fazia? A gente... Cortejava, cortejava É, eu e os amigos e tal Todo final de semana nós estávamos lá E a gente... Eu passei aí todo final de semana para esse bar, né? Todo sábado para esse bar E um terceiro, quarto sábado E ele estava sempre lá com um grupo de amigos E uma vez eu vi a mamãe lá Né? Minha mãe Me encantei Chamei para... Chamei para dançar Para bailar E confesso que a minha perna tremeu Aí ele falou É essa Vou levar E daí namoramos um ano Ficamos noivados mais um ano Com dois anos casamos E aí, ó Aí surge isso aqui Aí surge o outro lá de 40 anos O Jô também Que é do... Os filhos são queridos É igual a pergunta que muitos fazem, né? Deve já... Já deve ter te feito essa pergunta Não sei se já fizeram Mas o pessoal pediu para te perguntar Qual é o segredo da longevidade Longevidade Longevidade? É Ah Longevidade de um casamento Qual é o segredo assim Para ficar tanto tempo junto Porque hoje em dia isso é raro, né? As pessoas casam, separam Depois de um ano, dois anos Cinco, dez anos Olha... Qual o segredo assim Para nunca enjoar Para estar sempre ali É muito complicado Isso é muito complicado Porque as pessoas lutam com dificuldade, né? Às vezes não tem dinheiro E é um monte de estresse E tudo vai, né? Vai ficando complicado E acaba... Acaba... Chega uma hora que a pessoa não aguenta mais Acaba culpando um ao outro Mas vocês já passaram com grandes dificuldades também Então aí é que... Pô, eu já tive que... Eu já fui comprar um sanduíche de carne Para poder tirar a carne Para fazer um arrozinho e tal A gente já tem dificuldade Mas todo mundo teve Isso aí não é... Não é mérito nenhum, não O principal não é só o amor Né? Porque começa com paixão e tal Aquela coisa arrebatadora Depois fica o amor Mas o principal é respeito Se se colocar no lugar do outro Se tiver empatia Acaba dando certo Acaba dando certo E as pessoas hoje em dia também Estão com uma facilidade muito grande Ah, estou me separando Porque eu quero ser feliz Não sei o que Sabe? Como se não tivesse... Todo mundo não passasse por dificuldade Vai passar Né? Você tendo ali a pessoa Né? Te apoiando Que você gosta Nossa Melhor coisa do mundo Casava de novo hoje Com a minha e uma mulher Com a minha e uma mulher Sério Pô, até quase chorei aqui, cara Pô, essas coisas me... Me emocionam Vamos para a próxima pergunta Que não tem nada a ver Vou mudar totalmente o assunto Perguntaram aqui Se você fosse para uma ilha deserta Quem você levaria? O Matheus ou o Lion? O Matheus eu levava o Lion Que isso? Eu numa ilha deserta não é concentrado Vem saber Nós estamos numa ilha deserta Você não tem habilidade nenhuma Que isso? Né? Pra ilha deserta Zero O Lion já está com seus 11 anos Poxa, numa ilha deserta Ele ia poder correr Brincar E eu estou pensando aqui Numa ilha deserta Tipo essas ilhas aí Top Entendeu? Que tem água de coco Tu levaria um cachorro E não levaria teu filho Caraca Não, mas Primeiro Eu vou levar você para quê? Para fazer você sofrer? Quem ia curtir? Você ou cachorro? Eu me viraria Com toda facilidade Porque primeiro Eu fui escoteiro Daí, ó Né? No tempo que o escotismo Era um negócio legal Ah, o pessoal também perguntou Aproveitar aqui Se você já foi militar Nunca foi militar Não E pai, você sabe o que é cringe? Perguntaram aqui também Olha, por incrível que pareça No outro dia Eu li uma reportagem Desse negócio aí É Mas você é cringe ou não é? Você é cringe? Não, eu sou o Botafogo É É o tipo de piada que eu faria É Agora que você tocou no assunto O Botafogo Tem aqui uma pergunta também Qual o seu momento mais marcante Como o Botafoguense? Porque Pô Eu Eu tive 25 anos Eu tive poucos, né? Na verdade Eu costumo brincar Que eu joguei com garrinhos Né? Ah, como? Você jogou com garrinhos? Não, porque eu era gandula Aí eu pegava E jogava a bola pra ele Tu era gandula? Já foi gandula? Não, é mentira Isso aí é um amigo meu Me trolando ao vivo aqui É Isso é um amigo meu, o Clay Perguntaram também Qual foi o seu primeiro carro? Porque eu lembro Quando eu era pequeno A gente tinha um carro muito Na verdade Todos os carros que a gente teve Foram muito velhos Inclusive o carro que a gente tem É de 2004 Na verdade Esse foi o único carro Zero quilômetro que eu tive Era uma Brasília Amarela? Não Era marrom Aí também Eu tinha que dividir com minha irmã Ah, legal É, legal nada Que é uma desgraça isso Ter que dividir com a irmã E uma hora você quer Agora é pior ainda Você divide com dois filhos O carro que a gente tem São três filhos O Jô com 40 Você com 25 E o carro com 16 Qual é o seu maior sonho? São coisas estranhas Que as pessoas vão me achar Até meio idiotas Mas é assim Na verdade Eu corro atrás Pra realizar aquilo que eu acho Mas eu também não Não busco coisas Coisas absurdas Sonho Não sei o que Eu não tenho muito É que nem Quando perguntam Ah Qual é seu defeito? Eu falo Não tenho Ah Cara, tu é muito besta Não tenho Não, não é que O que acontece é o seguinte Se eu conhecesse meu defeito Eu correria pra mudá-lo É, mas tem vontades, né? Pô, conhecer a Europa, por exemplo Não, é uma vontade Sim, sim Mas não só, né? Não, e isso eu ainda vou Com certeza eu ainda vou Vai Algum dia você já raspou sua barba e o bigode? Eu acho que uma vez na vida Uma vez na vida? Uma vez na vida Lembra qual foi o momento? Não Outra pergunta que fizeram E não gostei dessa pergunta Você acha Que já está na hora Do Matheus sair de casa? Que besteira é essa? Já tô com 25 anos Pô, vou ficar morando aqui Até quando? Até quando você quiser Isso é seu Olha aí Quero a tua felicidade Se a sua felicidade For sair de casa Pô, bacana Bacana Mas eu não vejo sentido Não vejo sentido De sair de casa Até porque eu quero Ter você de pé Eu não vou sair nunca Essa é a resposta Também não Nunca diga nunca Mas Não, e você sempre foi Muito liberal Assim, em quesito até Trazer amigos, né? Alguma Peguete, né? Até porque Você dá um conselho Para os pais Não adianta isso Se o Se teu filho vai te falar Uma coisa e tal Se você vai Ser extremamente rígido Ele vai fazer E não vai te falar Então o ideal É que você converse Que você seja amigo Que você se faça entender Exatamente Até porque Pais Vocês também já foram filhos Agora Vamos fazer uma rápida aqui Já Quase encerrando Mas ainda falta um pouco Agora é só sim ou não Vou fazer aqui umas perguntas E você só responde sim ou não Se der Faria uma tatuagem Para salvar a vida do Matheus? Não Caramba Nem terminou a frase Mas vou abrir com sim ou não Para salvar a minha vida? Cara, para salvar a tua vida Eu virava Yakuza E eu fazia a pele toda Terminaria o casamento Por um milhão de reais? Matheus, você me conhece Responde você Não Não dou valor Não dou valor a dinheiro Nem um milhão Faria uma dancinha no TikTok? Dá para afundar o TikTok? Também não Não? Não Não gosto de dancinha? Não, eu não gosto de rede social Gosto Gosta de funk? Sim ou não? Depende Depende Se é só sim ou não Não Mas tem uns funks legais Essa aqui por dinheiro Sei que tu não falha nada por dinheiro Mas vou perguntar mesmo assim Porque eu faria mole Mas você rasparia a cabeça Por 50 mil reais? Não Ah, fala sério São 50 mil reais Você não rasparia a cabeça? Não Para ajudar aqui em casa Comprar um carro? Não Não? Ah, para ajudar aquela família Que está sem casa Que está não sei o que Se você raspar a cabeça Nós vamos dar 50 mil para eles Aí eu faria Ah sim, mas aí você pode raspar Pegar 50 mil e dá para É, também Pensando desse jeito sim Mas se fosse uma coisa só Para o meu bel prazer 50 mil só para o meu bel prazer Não Participaria de um reality show? Não Não? Por dinheiro nenhum? Nenhum Se quiserem chamar a gente Eu prometo que eu convenço ele aqui Não vou Não preciso Vai sim, vai sim E agora Para fazer o desfecho Para fazer o desfecho aqui do vídeo Fala aí uma mensagem Para os mais jovens O que você falaria assim Para a galera que está vindo agora Para a geração Z Que está aí crescendo A galera cringe Da galera da internet Galera que está assistindo Se a gente for falar desse momento Tomem cuidado Porque é uma loteria E não entrem numa loteria Que vocês podem perder Ele está se referindo ao Covid Para quem Isso E de modo global Nós temos que lutar Pelo meio ambiente Pelo meio ambiente É uma tristeza Ver o que estão fazendo E isso não é de agora não Então Você pode ajudar Até dentro de casa Economize Não gaste água É pensar No meio ambiente Pensar no mundo Porque o mundo Acaba Dá tristeza Você vê Ver o que estão fazendo Com tantos lugares Com a Amazônia A gente já sabe Que o governo Não vai fazer nada Então nós temos que fazer E com essa Belíssima mensagem Encerramos aqui O vídeo de hoje Peço aí para vocês Se gostaram Se gostaram Se gostaram Se gostaram Deixe seu like Se inscreve aqui no canal Que vai ver muita novidade aí Vocês nem imaginam O que está vindo por aí Então ativa o sininho também O que é seu negócio de sininho? Sininho é para o pessoal Receber notificação Quando eu postar alguma coisa No YouTube Ah, às vezes eu procuro Vejo ali no negócio de YouTube Às vezes eu vejo alguma coisa Aí alguém fala lá Ative o sininho Eu nunca sei Onde é que está esse sininho É, fica ali em cima Para você receber notificação Quando eu postar alguma coisa Se inscrevam Deixar o like Se gostou, né? Não, mas se não gostou também Para deixar também Não, então Deixa o like Deixa o like E ativa o sininho aí E se possível Comentem também Também é bom Isso O comentário é legal Depois você me mostra Tá bom É isso Beijo, pessoal Vamos